Baby Bus Uau! Vamos construir uma casa como nos três porquinhos! Vamos! Você faz o lobo! Fazendo uma casa Carregadora vrum 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 Que vou precisar Um monte de caixas vermelhas Bum 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 Bem 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 Carrinho está a trabalhar Bum 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 Bem 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 Minha nova casa vermelha Vou fazer uma casa Olhem só! Fazendo uma casa Um guindaste Bum 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 Que vou precisar Um monte de varetas verde Bum 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 Bem 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 Carrinho está a trabalhar Bum 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 Bem 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 Minha nova casa verde Pode nos ajudar a fazer uma casa? Hum... Hum... Ahá! É claro! Fazendo uma casa Ei! Vamos juntos trabalhar O que precisamos Carregador vrum vrum Esses pneus e varetas Bum 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 Bem 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 Os carrinhos estão a trabalhar Bum 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 Bem 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 Essa casa é especial Bum 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 Bem 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 Os carrinhos estão a trabalhar Bum 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 Bem 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 Nossa casa colorida Viva, viva Uma casa forte e colorida Viva, viva Uma casa forte e colorida Viva, viva Uma casa forte e colorida Uma casa forte e colorida Boa Você está Bayou Algo Uma casa forte eosa ion Ah! 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 Ah!